É uma parte importante é que estes tecidos são muito diferentes, são tecidos de decoração, mas uns muito finos, outros mais grossos e o jogo da textura também é importante. Aquilo que nós acrescentámos que não veio no fundo da marca Quadrato foi as lentejolas para lhes dar algum brilho, para dar algum brilho à peça, porque todos estes tecidos como são de decoração são tecidos sem brilho e, portanto, a peça iria ficar muito pálida e iria ficar muito sem luz e, portanto, estamos a usar, o único elemento exterior é a lentejola que vai ser usada em todas as cores e que vai ser usada como se usava o branco na pintura. Portanto, há um momento em que se dá o branco nas pinturas a óleo, o momento final era dar o branco para que os olhos tivessem luz, para que os fundos, as perspectivas existissem. Eu estou a usar as lentejolas exatamente nesse sentido, que é dar profundidade ou relevo à peça com a lentejola.